Falei que era rápido, falei que tinha música e agora exalta aqui no Mulheres. Vem, Fefito, vem, Betinha, vem, todo mundo. Aham! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ou talvez você não queira se envolver, magoada, tá com medo de sofrer, se me der uma chance não vai se arrepender, não, 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 não. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu, deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia, enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai ajudar. A sua vida inteira da noite pro dia. Te filmando eu tava quieto no meu canto. É, tem a ver com música. É, eu gosto mais ainda. Todo mundo vai participar? Todo mundo, né, Brilha? Oi? Vai participar da nossa brincadeira, do nosso game. É assim, é pela diversão. Por quê? A recompensa, a recompensa é as risadas que a gente dá. Ótimo. Já deixa, é o mais legal assim, não é? É verdade. Tá. Quem mais vai participar? Venha. Quem mais, quem mais? Olha, eu sou competitiva, então venha um preparado. Você também é? Eu sou. Tudo bom? Fefito e Pamela. Você não vai brincar? Eu vou te ajudar. Na dinâmica da atividade. Porque às vezes eu me confundo, às vezes eu me confundo, eu erro, então tem que ter um assistente. Vamos lá. Você quer colocar aqui? Será que a gente tá no mesmo time? Então eu vou explicar pra todo mundo, até a divisão de times. Ah, tá bom. A gente fica aqui? Pode ser. Vai. Então explica. Então. Emojis. Os emojis. Fala, Mariette. Vocês entenderam por que eu preciso do assistente? Vai, explica. Vocês vão se dividir, cada um aí, em dois. Dois grupos. Não, mas como é que divide o grupo? Tem que ser para o ímpar, então. Eles podem escolher ou pode ser para o ímpar, entre os quatro. Que quatro? O que vocês preferem? O exalta. Exalta, primeiro. Primeiro, exalta, se divide em dois. Se divide em dois. Aquela que já foi explicada. Já tá definido? Tá. Agora, a Pâmela e o Fefito, cada um vai para um. Mentira, a gente vai se separar? A gente vai se separar? Melhor pra vocês. Ah, é verdade. Eles entendem, né? Eles entendem. Vocês querem tirar para o ímpar ou vocês escolhem? Qual time você quer? Não, meninas primeiro. Meninas primeiro. Não, mas aí eu vou escolher, parece que eu quero mais um time do que o outro. É, você vai querer mais um time do que o outro. É, é exatamente isso. É normalmente assim que funciona a escolha. Quando a gente escolhe, a gente quer mais uma coisa que outra. Então, escolhe, amiguinho. Escolhe você. Não, Pâmela. Olha, eu escolheria o time do vocalista, que é o vocalista normalmente aquele que tem a memória das músicas. São dois vocalistas. Ah, então olha, é verdade. São dois vocalistas. Tem um para cada um. Vai, vai, vai. Então pronto. Então tá bom. Bom, temos um tipo. Você vai. Temos dois. Fechou aqui. Tem um pouquinho mais para cá. Para depois não falar. Tá esperto, meu pai. Porque vocês vão ter que correr para a campainha. Tem que correr? Tem. Mas por isso... Ó, o Telmo, você é o nosso corredor, hein? Vê se tá funcionando a campainha. Pode ficar no ladinho. Não, pode ficar aqui já. Vê se tá funcionando, Perfito. Tá. Todo mundo no tapete. Tá bom. Tá no tapete. Aqui, ó. É nessa risca. Ó, gente, é nessa risca. É atrás dessa risca. Ah, tá. É nessa risca. Não, é nessa risca. Eu pensei que era... Isso. Não tá fechando aqui. Se a Regina, ele tá falando na risca. Exatamente. Tô na risca. É na risca. Pronto. Agora vai aparecer. No telão. Os emojis. Vocês podem olhar nesse aqui. Tá. A brincadeira é tentar descobrir qual é a música pelo emoji. Aí vocês tocam a campainha e cantam. Não é isso. Não é necessariamente o título. Não é necessariamente... É cantar um trecho da música. Às vezes tem um refrão e tal. Pra quem tá em casa e não entende o que é emojis, minha geração, por exemplo, são aquelas figurinhas. Essas figurinhas aqui, ó. Essas figurinhas vão mostrar ou o título, é na risca. Volta até. Na terceira. Ou o título com o refrão, alguma coisa. Serve na nanã? Sério? Não? Não. Não serve na nanã? Não serve. É a emojinha. Não, não serve. Tem que cantar. Então, peraí. Aparece o emoji. Quem souber primeiro, corre e aperta. Corre e bate na campainha. Não vai tocar a música, Loura. Não, mas é assim, vai aparecer uma sequência de emojis. De carinhas. Ele deve ser da minha faixa etária. Me identifiquei super, me identifiquei super. Vai, exaltação. A gente tem dificuldades. Vamos fazer, vamos colocar o primeiro que vocês vão entender a dinâmica. Os mais jovens entendem a escola. Ó, o primeiro. Gente, essa é fácil. Já sei. Ai! Qual? Lua vai iluminar o pensamento dela. Fala com ela, que sem ela eu não vivo. É, acertou. Vai soltar a música? Vai soltar. Vai soltar a música. Entenderam a dinâmica? Tá, tá. Caraca. Não vai começar? Já começou, olha. Já começou. Não, não, não. O pensamento dela. Não, ele já cortou. Fala pra ela. Ele já cortou. Olha lá, olha lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. De quem você falou? De quem você falou? Não, não. Não, não. Depois que a gente passa dos 30, fica puxado. Fica puxado. Fica puxado. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos ver se descobrem. Vai, então, vai, então. Ele não sabe. Mas qual que é? Mas ele sabe? Sorria que eu estou te filmando. Sorria que o coração tá gravando. Isso é meu equipe. Você é meu equipe. Pode. Sorria que eu estou te filmando. Sorria que o coração tá gravando. Isso é meu equipe. Já tô preparado aqui, ó. Porque eu tô de honra agora, né? Agora. O que é nosso corredor oficial? Vai que vai. Que isso, gente? Olha o emoji pra ele. Olha, risca. Risca. Todo mundo pato. Gente, risca. Risca. Tem que respeitar. Respeitar a mão, gente. Trava ele. Não deixa ele correr. Segura ele. Risca. Próximo. Gente, não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Diga onde você vai que eu vou barrendo. Diga onde você vai que eu vou barrendo. Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Eu vou barrendo! 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 Tá dois a um? Não, de novo! De novo pela dancinha! Você não se importa de fazer dancinha? Próxima vez o Volgão joga... Próxima vez o Volgão joga... Com a música! Com a música, por favor! Eu escolhi o time certo! É pra dançar! Calma, calma! Isso! Melhor time! Melhor time! Dois a um, então! Próximo! Eu só perdi a conta faz tempo! Foi! Agora não deu nada, hein? Vamos errar o ponto é nosso, né? Tem que ter uma discussão aí! E aí, qual é? Ai, gente! Tempo! Febre! É o ponto é do outro! Quem não errou! Cinco! Quatro! Dois! 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 Vai! Pá! Vocês sabem? Olha! Ninguém sabe! Não, mas se bateu e não sabe... Não, tudo bem! Mas ninguém sabe! Tô pensando! Vamos ouvir, então, qual é? Vamos ouvir, então, qual é? Ah! Eu não sabia! Um doido do seu olhar Que me leva à loucura! O quê? Mas o que quer? Você acredita! Vai! 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 Essa loucura é o que eu não vou explicar! Não, não, não é difícil! É que fala cura e remédio é cura! Loucura é o bom remédio? Mas é que o remédio é a cura! Perderam! Perderam a cura vocês! vamos ver o emoji de novo, a sequência de emoji, tem sentido, tá bem claro, olha lá, o brilho desse olhar, que me leva a loucura, mas o me leva tinha que ter um negócio ali, alguém anda, 3 a 1, 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 já vou eu sei, eu sei, eu sei, calma, eu vou bater o primeiro, ele, eu sei, eu sei, eu sei, mostrou, olha lá, não tava não, não tava não, não tava não, eu acho que eu quero trocar de lugar, tô preocupada com o meu lugar, eu tô pegadinha aqui, eu tô pegadinha aqui, eu tô pegadinha aqui, eu tô pegadinha aqui, vai tua boca tem o mel que mel, que tem mel que mel e loucura ae, Tine pode, pode não, cara, fala comigo não é bom, não é bom, não é bom, não é bom tua boca tem o mel falando ele que melhor sabor do mar pode, pode dançar com o mel dança com o mel 2 a 2, hein, 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 1 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 Não, eles são os vencedores. Tem duas dicas? Dá dica. Tem dica. Tem dica. Dá dica, Tutu. Não, eles ganham. É. Só que, ó, a dica vai valer pra todo. Mas vocês sabem? Entendeu? Vai colocar a dica, aí vocês correm de novo. Mas nós não tocamos o sininho, então não temos que saber. É verdade, eles que têm que saber, que eles que tocaram. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho. Então, tudo bem. Cinco, vamos dar um tempo. Cinco, quatro, três, dois, um, dois, um. Ai, vamos saber qual que é, né? Mas vocês sabem qual que é? Não. Vai a dica, a dica, pra ver se vocês sabem. Vai. Vai a dica, vamos ver. Olha, gente, como eles gostam de jogar isso. É no catinguele. O quê? É o... Não. Navegar. E nara, e nara. É essa. É nara. Por onde eu quero navegar. Tá bom que eu tenho. É essa. Viu? 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 Falei. Tava na cara. Nós ganhamos, nós ganhamos. Nós vencemos, hein? Catarinara. Você ganhou? Grupo de carro. O grupo da Pâmela é o grupo campeão. Quando a pessoa é competitiva, vibra. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu queria dedicar essa vitória à minha mãe. Alô, mãe. Essa vitória vai pra senhora, mãe. E pro meu irmão. E pro meu pai. Vocês vão cantar? Música nova. O nome da música é Primeiro Encontro. Então vamos lá. Vamos que vamos. Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Eu já tava na intenção, ela também. Meu corpo cheira a batesão, não tinha quem. Dissesse que a gente não ia além. Tava uma noite gostosa, o drink na mesa. O jantar no fogo, ela era a sobremesa. Um bom som rolando, era o Djavan. Papo vai, papo vem, deu três da manhã. E é o horário do mercado, eu já tava acelerado. Levemente embriagado, mas altamente safado. E ela me puxou, me jogou na cadeira. Disse, coloca as mãos pra trás, eu que comando a brincadeira. E botou uma batida envolvente, rebolou. Gostoso pra trás e pra frente, mas perdeu totalmente a estrutura. Quando apertei bem forte a tua cintura. E ela gostou. E eu gostei. Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Eu já tava na intenção, ela também. Meu corpo cheirava a tensão, não tinha quem dissesse que a gente não ia além. Tava uma noite gostosa, o drink na mesa. O jantar no fogo, ela era a sobremesa. E um bom som rolando, era o Djavan. Papo vai, papo vem, deu três da manhã. E é o horário do pecado, eu já tava acelerado. Levemente, embriagado, mas altamente safado. E ela me puxou, me jogou na cadeira. Disse, coloca as mãos pra trás, eu que comando a brincadeira. E botou uma batida envolvente. Rebolou, gostoso pra trás e pra frente. Mas perdeu totalmente a estrutura. Quando apertei bem forte a tua cintura. E ela gostou. E eu gostei. E ela gostou. E eu gostei. E foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Se ela gostou e eu gostei também. Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Se ela gostou e eu gostei também. Eu vou ficar no meio para não dar briga, porque olha, me senti na creche que eu era voluntária, de ter que colocar vocês para trás, para trás. Eu acho que você deveria ficar do lado campeão, né? Só acho. Não, não, metadinha, metadinha. Olha, vocês já estão convidados a voltar para cantar ou para participar dos jogos, porque foi muito divertido, foi, não foi? Sim, com certeza. Perder faz parte, mas o gostoso é ganhar, né? É, tudo bem. Tem jeito. O importante é participar também, né? Perder, perder, tranquilo, eu volto. Desculpa, a gente que agradece o convite, a gente tem um carinho muito grande pelo seu programa. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente vem aqui. Viram muitas outras. Se Deus quiser, sempre que quiserem, pode contar com o Exalta Samba. Contamos sim. Contato para shows do Exalta, 11 977739999, muito fácil. 977739999. Instagram, arroba Exalta Oficial. Isso aí, eu quero passar um último recadinho. Por favor. Essa última música que nós cantamos e todas as outras músicas do Exalta Samba, Primeiro Encontro, já está disponível em todas as plataformas digitais. A galera pode adicionar a sua playlist, essa música, Primeiro Encontro. E você tem de cabeça a agenda de shows ou não? Não tenho. Mas fiquem ligados lá no arroba Exalta Oficial, no nosso Instagram, para acompanhar toda a nossa agenda. Inclusive, hoje já tem showzão, né? Cadê a produção? Onde é o nosso show hoje, produção? Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. É difícil guardar tudo. É, muita, muita coisa. Ainda bem, né? Meu querido, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, imagina. Sempre bom receber vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Olha, você é muito engraçado. Muito engraçado. É o nosso dançarino. Não, dançarino e cômico, né? Porque, olha... Até a próxima. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho.